Esse é um capso e nós vamos falar das imagens do aeroporto de Roma. Você lembra desse caso? Pois é, que coisa, né? Quando surgiu o caso que parecia um absurdo, né? Que um grupo de brasileiros teria agredido o ministro Alexandre de Moraes e o filho dele no aeroporto de Roma e coisa e tal, e dado um tapa no filho, o Globo fez uma tirinha mostrando, cara, um tapa assim e não sei o que é lá. E aí, no final das contas, depois disso, descobriu-se que não tinha tapa nenhum, que teve um esbarrão, que teve uma discussão entre eles, mas que até aqui, do que a gente tem de evidência de um vídeo que foi divulgado pelos próprios acusados, é o Alexandre de Moraes chamando eles de bandidos. Não tem nada, nenhuma outra prova além disso, né? No entanto, as imagens do aeroporto de Roma, segundo dizem as autoridades, já estão com a Polícia Federal. Por que ninguém vê essas imagens? Por que isso não sai pra lugar nenhum? Por que a mídia, que tantas vezes consegue informações privilegiadas, não conseguiu essa imagem ainda, né? Que coisa curiosa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Na quarta-feira passada, dia 27 de setembro, a defesa dos suspeitos de agredir o Alexandre de Moraes e o filho deles pediu pela quarta vez acesso às imagens lá do aeroporto de Roma. Lembra? A defesa tem que ter direito a todas as evidências. Eles têm que preparar o contraditório, têm que preparar a ampla defesa. Não existe nenhum motivo pra Polícia Federal reter essas imagens. Eles têm que entregar essas imagens pra defesa. Na verdade, a gente só consegue conceber um motivo pra essas imagens estarem sendo retidas. É porque elas pegam mal pro Alexandre de Moraes. Só pode ser isso. Não tem nenhuma outra alternativa. Porque vamos supor que, por hipótese, essas imagens realmente apresentassem os brasileiros. Vamos relembrar esse caso? O que aconteceu, né? Isso aconteceu, olha só, foi no dia 15 de julho. Então já tem um tempo esse troço, né? Já tem alguns meses, né? 15 de julho, o Alexandre de Moraes alega que foi hostilizado e o seu filho teria sido agredido no aeroporto de Roma na noite de sexta-feira, dia 14. Então o ocorrido foi no dia 14, né? A Polícia Federal identificou os agressores e já abriu inquérito pra investigar o caso. Abriu inquérito não. Colocou eles no inquérito do dia 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos e não sei o que lá. O que que tem a ver uma coisa com outra? Claramente é uma intimidação do Alexandre de Moraes contra brasileiros. Que a gente não sabe o que que houve. Pode ser que tenha havido alguma desavença ali. Mas como eu falei na época, eu falei, olha só, gente, esse negócio de sala VIP, de espera em aeroporto, é um problema mesmo. Um monte de gente fica estressada. Pode ter havido alguma desavença? Pode. O Alexandre de Moraes está dizendo que foi por motivos políticos, mas as pessoas dizem que não. Os acusados, que é uma mulher, Andréa Mantovani, e o Roberto Mantovani, filho, e o Alex Zanatta, que seria genro deles, né? Eles dizem que não. Lembro da história, eles falaram que eles queriam entrar numa sala VIP lá no aeroporto de Roma. Sala VIP é uma sala melhor se você paga uma passagem mais cara, de primeira classe, ou se você tem cartão da companhia aérea, você consegue ficar numa sala VIP, que é uma sala mais arrumadinha, com mais conforto, né? Só que o aeroporto estava cheio, então a sala VIP estava cheia. Então eles tentaram entrar na sala VIP e não conseguiram porque ela estava cheia. E nisso chegou o Alexandre de Moraes e entrou direto na sala VIP. E aí eles reclamaram, pô, peraí, por que ele pode entrar na sala VIP e a gente não pode entrar na sala VIP? E aí teve essa discussão, e aí parece que o Alexandre de Moraes ficou chateado com isso. E aí ameaçou ele, cara, no ato do dia 8 de janeiro, o que tem a ver uma coisa com a outra? Repara como é que ele usou isso pra intimidar esse pessoal, né? Ele estava intimidando essas pessoas mesmo, usando o poder dele pra intimidar, num caso banal, de briga de aeroporto, aeroporto cheio, sala de VIP cheia, uma coisa que acontece todos os dias com um monte de gente, um monte de gente passa por isso, é chato, chato pra caramba essas discussões. Mas no final das contas ninguém tem o poder de dar a carteirada lá, de falar, olha só, vou te botar no inquérito das fake news, vou te botar no inquérito que eu faço o que eu quero, que eu vou lá, eu prendo e arrebento, né? E foi isso que o Alexandre de Moraes fez, cara. Aparentemente esse cara, além de estar descumprindo tudo que manda a Constituição, tudo que manda as boas práticas de direito devido ao processo legal, ainda está usando a posição de poder dele pra intimidar cidadãos comuns, que por uma briga banal, né? Que tudo bem, não vou dizer que os caras foram inocentes, não, deve ter tido uma confusão lá mesmo. Mas no final das contas não é essa coisa toda, né? Milhares de brigas acontecem nos aeroportos do mundo todo, todo dia nessa situação, e as pessoas vão embora, vai cada um pro seu lado e deixa pra lá, porque não adianta também brigar por isso, né? Enfim, essa é a situação. O Alexandre de Moraes diz que foi agredido, que xingaram ele de um monte de coisa, e coisa e tal, e, bom, beleza, né? Então ficou a palavra de um contra a palavra de outro. Eles dizem uma coisa, o Alexandre de Moraes diz outra, né? Aí, o absurdo dos absurdos, quando os caras foram identificados no avião, chegaram e já foram intimados pra Polícia Federal quando chegaram no Rio de Janeiro. Será que um outro brasileiro qualquer teria esse poder de já mandar intimar, se tivesse uma confusão dessa, se fosse agredido de fato no aeroporto, teria como intimar esse tipo de coisa pro pessoal já ser preso aqui no Brasil quando chegar e coisa e tal? Olha que absurdo isso, cara. Olha que abuso de poder que o Alexandre de Moraes fez nesse caso. Um abuso de poder claro. Ele podia reclamar do pessoal? Podia abrir um processo contra o pessoal? Podia, é lógico. Se realmente houve agressão, houve a briga ali, é direito dele abrir isso daí. Agora, botar os caras no inquérito do dia 8 de janeiro? Que lógica tem isso? Que coisa tem isso? É o que eu falo pra vocês. Eles estão vendo esse inquérito do dia 8 de janeiro como uma grande punição à sociedade brasileira. Estão fazendo o que os militares fizeram na época do DOI-COD, né? Vamos punir todo mundo que é de esquerda, vamos botar em pau de arara, vamos bater, vamos prender por qualquer motivo. Eles estão fazendo a exata mesma coisa agora com o pessoal que não se conforma com a ideologia deles, com o pessoal da direita. Detalhe, nesse caso aqui, nem tem evidências, pelo menos até onde a gente sabe agora, não tem evidências de que realmente tenha sido alguma coisa partidária. Eles reclamaram porque viram uma figura conhecida entrando na sala VIP. Ué, peraí, mas a sala VIP não estava lotada? A gente não pôde entrar porque estava lotada? Como é que entrou outra pessoa ali, né? É uma preocupação que dá pra perguntar mesmo. Pode ser que tenha uma resposta, pode ser que tenha alguma justificativa, mas é algo que dá pra se questionar, né? Enfim, então essa foi a situação. E desde então tem essa história. Eles falam uma coisa, o Alexandre de Moraes fala outra, né? O absurdo dos absurdos, o inquérito do dia 8 de janeiro, adivinha quem é o juiz responsável? Onde já se viu, em qual regra de devido processo legal, o juiz que foi supostamente vítima de um ataque, ele é o juiz do processo contra as pessoas que atacaram ele? Isso não tem lógica nenhuma, isso é um absurdo completo. Ele já deveria ter tirado esse processo de baixo dele, passado pra um outro juiz, passa pra um outro juiz, né? De novo, é muito estranha essa história toda, muito com cara de abuso de poder. E o pior, é o seguinte, a única imagem que a gente tem até agora, porque a saída, nesse caso, é você ver as imagens, né? As imagens devem esclarecer o que aconteceu lá. Se tiver som, melhor ainda. O que a gente tem de imagem, foi uma imagem gravada pelo rapaz aqui, pelo, o nome dele é o Alex Zanatta, em que o Alexandre de Moraes vira pra eles e fala que eles chamam ele de bandido. Então, até aqui, o que a gente tem de evidência é que o Alexandre de Moraes chamou ele de bandido. Isso quer dizer que o Alexandre de Moraes que agrediu eles? Não sei, tem que ver o resto da situação pra entender o que aconteceu lá. Mas, de novo, é o que eu falo pra vocês. Eu já passei por situações dessas, eu já vi situações dessas acontecendo, tá todo mundo estressado em aeroporto, o aeroporto é um ambiente realmente de estresse, voo atrasado, não sei o que lá, enfim, é um ambiente estressante, né? Então, no final das contas, pode ter sido um desentendimento. O problema dessa história é um desentendimento banal ter sido extrapolado pra um processo no STF de acusar, de quebra, de ataque à república e coisa e tal. Olha o abuso de poder disso daí. E por quê? Olha só, o que eu tô vendo aqui, o pessoal pediu, os acusados pediram justamente que a redistribuição do caso, dizendo que o episódio não tem vinculação com atos do dia 8 de janeiro, e é verdade, o que tem a ver uma coisa pra outra? O que tem a ver empresários que estavam lá na Europa? O cara, o pessoal tá dizendo que ele é de direita, ele apoiou o Lula, cara, ele apoiou o Lula numa eleição aí há alguns anos atrás, não tem nada a ver com direita, ou seja, tudo leva a crer, de novo, com as informações que a gente tem, eu não tenho todas as imagens, não tenho nenhuma informação adicional, mas tudo leva a crer que foi um caso banal que o Alexandre de Moraes usou, abuso de poder, abusou o poder absurdamente pra coagir essas pessoas porque teve um desentendimento no aeroporto. A verdade é essa. Só pode ser essa a explicação pra não ter liberado essas imagens ainda. Por quê? Porque se as imagens claramente mostrassem a versão do Moraes, ou seja, a versão dos caras agredindo ele e dando tapa no filho dele e coisa e tal, eu tenho certeza que isso já teria liberado, já tinha passado no Jornal Nacional, os caras já estavam presos e não sei o que lá, já tinha todo o escândalo da mídia pra isso daí. O fato dessas imagens não terem vazado da PF ainda e nem terem sido entregues à defesa ainda só pode indicar que no final das contas é isso daí. A versão dos acusados é que está correta, houve um desentendimento de fato ali, mas foi uma coisa banal e o Alexandre de Moraes usou a força do Estado, o poder dele, a carterada dele, pra intimidar pessoas por uma briga banal. Olha que coisa absurda isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99